Esta é a fábula do leão, da vaca, da cabra e da ovelha com adaptação livre minha. Um leão, uma vaca, uma cabra e uma ovelha combinaram caçar juntos e repartir aquilo que conseguissem. Correndo pelo campo encontraram um veado que cercaram, derrubaram e conseguiram matar. Logo, repartiram a carne em quatro partes. O leão ficou com a primeira dizendo. Esta é minha, como nós combinamos. Em seguida, pegou o segundo pedaço de carne. Esta também é minha, porque eu sou o mais valente. Pegou o terceiro pedaço de carne. Esta também é minha, porque eu sou o rei dos animais. E pegando a quarta parte ele disse. Esta também é minha, porque eu quero ver se alguém vai mexer comigo. E os outros parceiros viram que não era bom negócio fazer sociedade com alguém que é muito mais forte. Este é o fim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.